Bom dia, amores! Tô aqui com essa cara acabada. Gente, hoje é domingo, festinha de irmã mais velha da princesa. Festinha, né? Eu falei numa que fala que seria só, assim, uma tarde de diversão. Ela tá muito animada, gente. Só que vão vir pouquíssimas pessoas, porque um monte de gente que eu chamei não ia poder vir, e aí eu dei preferência pra chamar só a criancinha da idade dela, sabe? Pra ficar uma coisa bem, assim, pra ela. Mas aí vem uma equipe de recriação que chega daqui a pouco, a gente já pegou os docinhos com a Lari, já pegamos os feltrinhos com a Gabi e vou mostrar pra vocês. Tá tudo muito lindo. Quer ver, gente? Olha só. Eu tô super cansada agora, só faço da gestação. Tudo me cansa. E aí, Mimí? Tá feliz? Quem que são esses? O Pepe, o Jorge. A Pepe, o Jorge? E essa aqui veio uma plaquinha, gente. Tão lindo que uma amiga da Lari deu de presente. É muito fofinho. Milena é a irmã mais velha do Miguel. Miguel é o irmão mais novo da Milena. Ela vende essas plaquinhas. Deixou o Instagram dela aqui. Olha o Jorge, gente. É o Miguel, né, Mimí? É o Miguel e a Milena. Ai, que legal! Olha o bolinho aqui também. Aqui tem os feltrinhos da Gabi. Sweet Arts. A Gabi sempre participa das festinhas da Mimí também. Vamos ver o que ela fez. Ela é que vai fazer as coisas da maternidade também. Milena! Ai, que fofo! Nossa, velho! Gente, ela é muito caprichosa, né? Mimí, olha o Jorge! Filha, que linda! É o Jorge e a Pepe! Iva! Eu quero ir lá. Mimí, o que você tá segurando aí? Gente, olha que linda a Pepe. Gente, olha quem já tá pronta pra festinha. Vem aqui pertinho. Ai, que maravilhosa, filha! A moça já chegou pra brincar, né? Gente, olha só! A tia das brincadeiras da Recreação Magia já está aqui. Olha que legal, tem pinturinha e vai ter caçar o tesouro também, né? Vai! Caçar o tesouro, pintura... Balão, tatuagem temporária... Ai, que delícia, Mimí! Só falta os amiguinhos chegarem, né? Que é tudo atrasado, seus amigos. E olha só a mesinha como tá! Ficou linda! Coisinhas da Lari, coisinhas da Gabi, da Sweet Art. Olha essa Pepe, gente! Coisa mais linda! E ali ficou as plaquinhas que a Mimí ganhou de presente. Tá muito fofinho. Olha o Arthur, chegou! Amiguinho, né, Mimí? E a Valentina. A Valentina já vem também. Ainda tô na timidez daqui a pouco, né? Os amiguinhos da Milena, gente, são tudo atrasados. E o Dred também tá indo salvar minha mãe, que tá perdida por aí. Deixa eu mostrar quem chegou agora. Olha quem chegou! Dá um abraço à nossa amiga, bem gostoso! Vem cá! E aí, tudo bom? Que bom que você veio! Que bom! Olha, gente! Cresceu muito! É gigante! Pessoalmente tamanho! Olha essas princesas, meu Deus! A Mim tava ansiosa pra Bia! Tudo bem? Mimí, que você tá comendo? E agora? Que foca! Olha o potinho da Peppa! Olha o potinho da Peppa! Legal, né? Aí tá saindo o Poodle! É um Poodle, gente! É um Poodle! É pra ser! Agora a festa encheu, hein, vó? Chegou toda a galera agora! A Flavinha, o Tio Bruno, a minha mãe aqui também, a Mayara... Galera, né, Mimí? Meu pai foi lá agora, né, pai? Foi lá na Pei e montou a caminha! Eu tô ansiosa pra ver a caminha! Ficou ventinho, ó! Ai, gente, vai já hora! It's a new day and a new year Shout it out loud Sing with the crowd Celebrate cause Good things are coming New opportunities are at the door Hold your head up Drop the sorrow No regrets now For tomorrow It's a new chance For a new life Olha a bagunça, gente! Criança, tá? É balão, é pintura E a Mimí tá ali atrás do bolo Doida pra cantar parabéns! O que você fez aí, Helena? Deixa eu ver a sua mão Nossa, que linda! O que é isso aqui, Lelê? É a boboleta A boboleta? E o outro aqui? O que é isso? Essa aqui, ó É Joaninha, filha Que linda! Fala Joaninha! Fala pro tio grande Joaninha! Joaninha! Eu e a Thaia querendo saber de dormir, ó Dormiu já, graças a Deus, ó Que delícia, hein? Daqui a pouco o Miguelzinho tá aqui Ué, a gente gosta de brincar de ter filho junto, né? É, a gente sempre Do mesmo sexo É que assim, ó A família fala A mãe a gente tá grávida Ah, é? Então pera lá, pô Vamos providenciar já Então vocês parem, por favor Porque aqui a fábrica fechou Chega da brincadeira Já tá boa Aqui fechou por uns 10 anos Nossa, aqui também Não, pra sempre É mesmo? Gente, olha só Isso aqui é amiga Olha aqui Essa aqui, gente Essa aqui me quebra um galho, né, Rô? A gente vai na recriação Ela leva a mim fazer xixi pra mim Pega a Minutola A Micaela vai lavar a Mi pra mim, né? É É uma beleza, gente É uma beleza Loucura Tem a minha, não tem? Tem Quanto é pra você? Tem a minha de casa Ela fala de coisas de casa Tem três filhos Dá pra certificar lá, né? Tem, tem algumas dicas lá Então a gente vai lá pra vocês conhecerem Deixa eu ver? Nossa E o chapéu, ela pula E o chapéu, ela pula E o chapéu Cadê o chapéu? Ela pula o chapéu Nossa, ela me esquece Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Jó Tim Milder 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 Aja Na E... Anybody Olha quem veio aqui O cliente Eu vi P site Eu depois que a Mandy faltou em uma festa minha Fica hate No chá de panela dela Nossa Eu fiquei traumatizada Agora toda festa fica assim Você vai vir mesmo? Não Mandei vários nomes Ela mandou Estou vindo Ela vem rápido É É bem rápido. A Milena tava assim contando muito com a Helena pra festinha dela. Tipo, a Helena tava na lista desde os primeiros dias. E aí eu fiquei assim, meu Deus, se a Helena não vier, a Milena vai ficar muito triste. Meu Deus, a Milena vai ficar desesperada. Nunca mais eu falte nenhuma festa sua, pô. Nem eu na sua, tá bom. Tô com fome, fala oi. Pus amiguinhos, tá bom. Gente, olha só que coisa mais linda. Ele só gargalhou aqui, só gargalhou. Puxou a mãe, gente, simpatia cura. Olha o tênis, olha o tênis. Ele, eu acho muito a sua cara. Eu não sei o que é isso. Ela parece você, eu consigo ver você nela, mas eu consigo ver bastante o Fábio também. Mas as pessoas estão falando que ele é a cara do Fábio. Ele? É, eu falo, gente, tá todo mundo louco nesse mundo, porque ele é minha cara. Gente, eu acho ele, olha isso, gente. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu acho muito. Mas aí, gente, vamos lá no canal da mãe. Vem, vem. Acabamos a festa. Vim mostrar a casa, né, amor? Essa tropa toda, tropa toda, dá uma olhada. Nossa, muito linda. Nossa, que lindo. Olha, que lindo. Ai, que fofinha. Olha, gente, meu pai e o Drássio montaram a caminha. Moris, a festa de irmã mais velha acabou. Acabou. Foi muito legal? Foi. Ela ficou muito feliz, muito feliz. Foi lindo ver a alegria dela. Como eu falei pra vocês, eu convidei somente, acho que deu pra vocês perceberem pelos vídeos que eu fiz, né? Eu só convidei as crianças que são da idade dela. Não teve uma briga entre as crianças. Elas se divertiram o tempo inteiro. A Milena brincou muito, ela tá morrendo de câncer aqui. E eu queria também aproveitar e agradecer todos os parceiros novamente. A Lari fez doces incríveis, incríveis, incríveis. Que além de deixarem a mesa linda, deixou todo mundo com água na boca. Eu comi o bolo agora, gente. Eu catei um garfo e comecei a comer o bolo dela. Aquele bolo lindo por dentro. Era todo de brigadeiro. Ai, eu comi, gente, umas garfadas, sabe? Olha, o bonequinho. Ela ganhou de presente o Miguel, olha só. Queria agradecer muito a Lari. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Ela é uma pessoa que faz tudo com muito amor e carinho, muito capricho. E eu gosto de trabalhar com gente assim, sabe? Então, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Vale a pena entrar lá pra vocês terem essa indicação. Outra pessoa que tá sempre com a gente é a Gabi, da Sweet Arts. Gente, ela fez a Peppa, a coisa mais linda da Peppa que ela fez. Olha só. Olha essa Peppa, gente, de feltro. E o George também. Cadê o George? Nem sei, a Mimi tava brincando aqui. Ela participou do chá de bebê do Miguel. Aqui, o George. Olha o George. Ela fez umas cegonhas maravilhosas. Ela é muito caprichosa também. É outra pessoa que eu amo trabalhar junto, porque faz tudo com muito amor. Me acompanha. Então, eu sei que faz tudo com muito carinho. É muito bom, muito bom trabalhar com gente assim. Também vou deixar o Instagram da Gabi aqui, porque ela faz todos esses trabalhinhos de feltro. Ela faz porta maternidade. É uma pessoa que eu confio muito no trabalho. E eu sei que vai fazer tudo com muito amor. E também queria agradecer a minha sogra, que arrumou toda a festa, né? Como sempre. Ela que organizou, me ajudou a pensar em tudo. Me ajudou a bolar a parte de comida, que eu não entendo muito essas coisas. Arrumou a mesa pra mim. Eu fiquei ali sentada só, dando uma olhada, uma observada, pra ver como ia ficar. Mas ela arrumou tudo pra mim. Ela gosta muito de trabalhar com essas coisas. O que que foi a sua festa? De mamãe. De mamãe. De mamãe. De mamãe. E aí, a lei faz oi pessoa. O que que você falou pra mamãe no carro? Quem cantou parabéns pra você, que você ouviu? Miguel. Ela falou que o Miguel cantou, que ela ouviu, né filha? Assim que ele cantou. A minha sogra gosta muito de trabalhar com essas, de fazer essas coisas, né? Ela faz com muito carinho também. Ela gosta de montar mesa, ela gosta de ficar vendo inspirações na internet. Então, quando ela tem a oportunidade de participar de uma ocasião dessas, ela gosta, assim, de montar, de fazer. Até ela tem o Instagram agora, que ela compartilha as mesas que ela já montou. Vou deixar aqui embaixo também, pra quem quiser seguir. E conhecer um pouquinho das coisas que ela faz, que são muito lindas também, muito caprichosas. Então, sem essas pessoas, né? As coisas não fluiriam tão bem, como sempre fluem. São pessoas que eu confio muito. E eu sei que fazem tudo com muito amor pra mim e pra minha família. Gente, e meu pai também. Não posso deixar de agradecer meu pai nesse vídeo. Porque ele veio aqui esse fim de semana. E ele fez muita coisa lá no meu apartamento. Ele ajudou o Dredd a montar todos os móveis que a gente já tinha lá. Ele foi sensacional, sério. Irmã mais velha do Miguel. Aqui tá escrito assim, Milena, irmã mais velha do Miguel. Irmã mais velha do Miguel. Isso. Gente, ele foi assim sensacional, vovô Du, né, Mi? Não foi, vovô Du? Montou sua caminha, né? Então também tenho que agradecer meu pai. E ele ainda vai voltar pra cá no final de semana que vem, gente. Pra terminar de ajudar a gente. Como eu sempre disse pra vocês, não era uma festinha. Tem algumas pessoas que ficam, ai, que besteira. Ai, isso é bobeira, gente. Foi muito especial. E eu tenho certeza que a Milena vai lembrar disso, assim, por muito tempo. E ela, quando ela crescer, ela vê esse momento. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E tem gente que comentou assim, e quem não tem dinheiro pra fazer uma coisa dessas? Não, minha filha é muito forte. Gente, eu acho que o mais importante, o que você tem pra dar pros seus filhos, sempre é atenção e amor. Atenção e amor. É isso que eles precisam. Porque não adianta nada você amar o seu filho, só que você ficar o tempo inteiro que você tá com ele, no celular. Sem dar atenção pra ele, sem brincar, sem ficar junto. De verdade, sabe? Se entregar. Mesmo as pessoas que trabalham, se você consegue ficar duas horas por dia com o seu filho, se dedique a essas duas horas. Deixe essas duas horas fazerem toda a diferença na vida dele. Então, eu acho que isso é o mais importante. Eu fiz essa festinha de mamães velha pra Milena, porque graças a Deus, como eu disse pra vocês, graças ao canal, eu tenho oportunidade de ter gente que me ajuda, de ter parceiros. Tenho pessoas incríveis do meu lado, familiares incríveis, que estão sempre com a gente, sempre ajudando em tudo e apoiando em tudo. A gente teve a oportunidade de fazer isso pra ela e por ela. E se eu tive a oportunidade, é claro que eu ia fazer, né? Porque a gente sempre quer dar o melhor pro nosso filho. Desde o começo da gravidez, eu fiquei muito preocupada em relação à questão de ah, ela vai ter um irmão, será que ela vai gostar? Como eu disse pra vocês, eu sempre fui filha única, né? Minha vida inteira. Então, eu não sei o que é esse sentimento de verdade, assim. Eu agora tenho a Giovana, né? Que é minha irmãzinha, mas ela tem cinco meses, gente. Ela vai ser mais prima e parceira e companheira da Milena do que a minha, né? E aí eu tenho as minhas inseguranças, sabe? E eu quis fazer isso pra ela se sentir especial. E assim, não me arrependo nem um pouco, foi maravilhoso. Foi incrível. Eu tenho certeza que ela vai lembrar disso. E sempre que ela ver o vídeo, ela vai ficar muito feliz. Então, é isso que importa, é isso que importou. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like, comente, se inscreva. Muitos beijos, obrigada por tudo e até o próximo. Tchau.